Eu sou Neide Aparecida, Neide Aparecida da Silva, eu nasci em 1964 em São Bernardo do Campo, eu sou a filha do meio de uma família numerosíssima, de oito irmãos, meu pai e minha mãe são baianos vindos da Bahia, do sul da Bahia e cresci em São Bernardo, eu vivi boa parte da minha vida em São Bernardo até mais ou menos os anos 80, em São anos 80 eu me mudo para o interior de São Paulo, vou para a Franca. Olhei, comecei a pensar o partido dos trabalhadores, olhar a militância política, a filiação partidária, de uma forma sem muito pensar, sem muita reflexão. Lá para os idos de 75, 76, eu descobri que tinha ditadura, que a gente vivia num país sob ditadura. Eu estudava numa escola estadual perto da minha casa, lá no bairro Assunção, em São Bernardo do Kennedy, que a gente tinha uma diretora muito militarizada, que ia no nacional, fila e tudo mais, e que colocava a gente em situações muito unilaterais. E a gente, naquele momento, menina de tudo, tinha, sei lá, 13 anos, a gente começou a organizar um manifesto, porque a gente queria só o direito de usar um tamanquinho dentro da escola, que era moda, um tamanquinho francesinho. Isso foi a primeira coisa que me colocou diante da indignação de falar, por que não ter tamanco? Por que não usar o tamanco? Por que eu não posso pedir tamanco? Então, eu nem tinha tamanco, acabei nem tendo tamanco, nunca tive tamanco. Mas isso fez um despertar, a ciência começa, isso fez em mim, produzir um despertar de olhar o entorno. Na minha casa sempre se conversou muito sobre a vida, sobre política, sobre como as coisas se davam. E eu fui me aproximando do movimento estudantil, primeiro, dos companheiros do Alicerce da Juventude Socialista, aí fui militar nesse lugar. Eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, o Nelson Rodrigues, foi dirigente da Convergência, do PSOL, esteve no PT, e acabou que a gente partilhava um pouco essa coisa, vai, vai, vai para o movimento, conversa um pouco. Eu comecei a fazer este lugar, né, o movimento estudantil, ali, conversando com as pessoas, a escola, o movimento, a reorganização da UPS, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas, Comecei nesse processo militante da Convergência, ainda nos momentos onde a gente não podia se reunir, ainda tinha a invasão da nossa, da sede, os, 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 aqui, todos aqueles momentos, tal. E ao mesmo, nesse, ao lado desse processo, todo o processo de, de movimentação do movimento sindical em São Bernardo, a reorganização, a construção do partido, e aí a gente é chamado a entrar nesse lugar, né, nesse lugar, ó, vamos para o PT, é o caminho, vamos todo mundo filiar, entrar para o PT. Eu não podia me filiar, tinha 16 anos, era filiação, a gente chamava de filiação solidária, a gente ia lá, mas eles não queriam muito que a gente ficasse lá, não, não era muito tranquilo ser jovem. No movimento estudantil, a gente organiza uma greve de apoio aos professores de 78, a greve de São Paulo, e conheço o professor Luizinho nessa ocasião, ele era professor lá em São Bernardo, a gente faz uma grande movimentação dos estudantes, enfim, e aí eu me deparo numa encruzilhada entre a convergência, o que a convergência socialista propõe para os seus militantes, que era um giro para para os operários, para a luta operária, para esse movimento, e ficar naquele lugar que eu achava que tinha que ficar, eu estava me estudando, queria ir para a universidade, eu saio da convergência e passo a olhar o PT como um lugar que eu queria estar, queria construir. Rebeldemente, porque tinha vindo a convergência, fui fazer campanha, já tinha feito a campanha 82, todo mundo, ex-isso, ex-aquilo, do Lula e aquela coisa em São Bernardo, do movimento, a gente começa a reunir os estudantes e tal, e me filio, acabo indo para o PT, me filiando no PT. Neste mesmo processo, faço uma incursão pelo teatro popular, começa uma movimentação no teatro, tinha a experiência do teatro, do Sindicato dos Metalúrgicos, que era um teatro importante, que eles faziam uma movimentação, tinha uma cena cultural alternativa em São Bernardo, a Pauliceia desvairada, então todo mundo se encontrava no show do Arrigo Barnabé, enfim, eu começo a pensar também o campo da manifestação cultural das atividades. Eu não sou atriz, não sou artista, não fiz nada disso, eu fiz gestão cultural depois, mas na vida, acabei indo para esse lugar. E me filio para o PT, vou para o PT e começo a militância de base, aquela militância mais rotineira possível. Quem mora em São Bernardo não tem muita opção, tem que militar com os grandes, acaba aqui militando com os grandes. aí eu moro no bairro onde morava o Djalma Bom, então o meu núcleo de base ali, a conversa era esse lugar. A campanha de 82 traz a eleição de Diadema, que foi riquíssima a disputa do Gilson, e de repente o Gilson era o prefeito de Diadema, olha, você tem um prefeito de Diadema ali do lado, a gente vivendo essa efervescência, todo mundo se descobrindo da política. Enfim. E dentro do PT, sempre dizendo, eu não sou lulista, não quero ser lulista, sou de São Bernardo, não quero ser lulista, mas uma das imagens mais bonitas, assim, que eu carrego, na escola que eu estudava, a gente sentava na escadaria de frente da escola para olhar as pessoas passarem logo cedo, a gente chegava cedo na escola, entrava às sete e meia, mas chegava bem cedo, aí as meninas ficavam sentadas na frente. Pelo trajeto de frente da escola, subiam os meninos, os futuros engenheiros, porque é perto da faculdade de engenharia, importante, então ficava todo mundo ali observando, os operários especializados passaram, aquela coisa da paquera, e eu me lembro de ver e observar isso mais de uma vez, o Lula descendo com o seu Passat pela avenida, a gente morava no mesmo bairro ali, a gente morava por ali, e aquele efeito do ser daquele lugar, de estar naquele lugar e de respirar aquele processo de movimentação. Eu fui estudar na escola João Ramalho, depois que era uma escola de ensino médio grande, do lado dos sindicatos metalúrgicos, e mais uma vez, acabo indo para a Rê, nesse processo de reorganização do movimento secundarista, vou para o centro cívico, olha que coisa feia, centro cívico, não tinha nada de livre, não era grêmio livre, não tinha nada de livre, a gente ganha uma eleição, uma pauta da discussão de um centro cívico que oferecesse outras atividades para os alunos. Então, fui diretora desse centro cívico lá da escola, que teria função de grêmio livre por dois mandatos, com o pessoal que fazia teatro, a gente organizou, acabou organizando um processo dentro da escola que tinha uma cena cultural. Esse lugar me forja, me constrói em mim uma percepção do fazer política a partir das pessoas dos seus interesses e de uma militância que milita no bairro, milita em qual lugar da sociedade, porque eu não era operária, não era da igreja e não estava na igreja, não estava no sindicato, eu era estudante querendo encontrar esse lugar dentro do partido. Eu fiquei um tempinho fora antes de ir para a universidade, eu prestei concurso, virei servidora pública, com 18 anos eu ingressei no Estado, num cargo na Secretaria de Educação numa escola perto do meu bairro, um cargo administrativo lá. Trabalhei um pouquinho, prestei vestibular e fui fazer faculdade no interior de São Paulo. Quando eu cheguei em Franca, em 86, a gente já tinha prefeitos, já tinha uma cena, sendo PT, já tinha aquela coisa de usar estrelinha no peito, vender broche na rua, carregar a bandeira, enfim, já a gente fazia, tinha todo esse lugar. O interior tem um lugar da organização partidária diferente de uma cidade como São Bernardo, São Paulo, é uma coisa doméstica, caseira, pequena, voltada, ensimesmada no seu fazer, porque as dificuldades são muito maiores do que um grande centro urbano. Eu desci em Franca para fazer matrícula na faculdade e encontrei uma greve na rua. Cheguei na cidade no dia que estava tendo uma grande greve, o sindicato do sapateiro era um sindicato forte, tinha sido retomado, respondeu a esse processo e naturalmente eu fui fazer a matrícula na faculdade, saí da faculdade e fui ao sindicato entender que lugar que era aquele que eu estava indo. Quando eu fiz o X na minha inscrição de vestibular da Unesp, eu fiz história, eu tinha duas opções, era Franca ou Assis. Aí eu olhei e falei, deixa eu olhar essas cidades, eu não tinha nem ideia, eu nunca tinha saído de São Bernardo, o máximo que eu tinha ido era até Agudos, porque a minha avó morava em Agudos e tinha ido ao Rio de Janeiro uma vez, mas eu não tinha ideia do que seria atravessar o estado para chegar em Franca, mas lá pertinho de Minas Gerais. eu fiz a escolha baseada e falei, essa cidade é maior, acho que eu vou me dar melhor numa cidade maior com fábricas, com essa perspectiva. Eu cheguei em Franca e eu me encontrei lá, foi muito bom morar no interior e chegando em Franca eu fui para o sindicato e encontrei um companheiro na faculdade, Gilmar Dominice, que era do diretório acadêmico, estava terminando o serviço social e a gente conversando eu só perguntei para ele, onde é mesmo que é a sede do PT aqui? Como é que vocês fazem aqui para eu entender? e aí comecei a militar em Franca. Rapidamente eu fui para o diretório, acabei ocupando o diretório, a executiva, servidora pública, porque aí eu, como era servidora de carreira, me transferi para o interior, então fui com cargo, fui estudar, cheguei na cidade, como diz os baianos, bancada, tinha emprego, tinha escola, tinha status de universitária e aí fiquei lá em Franca, nós estávamos também fazendo um processo de construção da FUSE, que era a associação dos funcionários de escola. Uma briga violenta, porque a gente era invisível, tinha escola, tinha professora e aluno, não tinha funcionário, era assim que é, ainda é um pouco assim hoje, os trabalhadores de educação ainda ficam bastante no limbo. Isso era o braço sindical que eu não tinha, que eu precisava, que eu queria ter e eu fui fazendo isso e me aproximei do sindicato dos sapateiros de Franca, que é um sindicato que foi bastante importante nos anos 90, eu trabalhava na escola de manhã, ia para a faculdade à noite e à tarde eu ia no sindicato, na casa de formação do sindicato. Lá eu fazia zilhões de coisas, ajudava, contribuía na militância, no PT e a gente tinha uma vida partidária que era do tipo abre, a gente sustenta a sede, que eram sempre espaços pequenos, precários, varre a sede, limpa a sede, faz galinhada para arrecadar dinheiro, faz rifa, faz festa, é o lugar mas aquele lugar era o lugar onde todo sábado à tarde tinha reunião, todo primeiro sábado do mês tinha reunião do diretório, mas todo sábado à tarde tinha uma conversa, era um ponto de encontro, era ali que a gente se reunia e discutia e discutia as ações e discutia o encaminhamento, a estratégia e tal. assim foi, assim foi indo. Eu fui, quando eu saí da convergência eu fiz uma promessa para mim que eu não queria muito o vínculo de recorte, eu queria entender que lugar para onde que eu ia estar. Mas ninguém sobrevive no PT sem corrente, hoje em dia eu não sobrevive sem mandato mais, sem estar num grupo, mas naquela época ainda era isso. Aí você tinha que entender isso, entender entender qual o pensamento político, que lugar que você está, para onde você está, no interior as pessoas eram da articulação. todo mundo era a articulação, todo mundo passou pelo processo de construção partidária do Zé de Seu, que viajava o interior e organizava os diretórios pequenos e aquela coisa de ir para esses lugares, mas eu não me sentia confortável na posição majoritária, eu queria outro lugar. E em Franca tinha a Cútipla Base, o pessoal que se organizava nesse lugar. E aí eu acabei descumprindo uma promessa comigo mesma e fui militar numa coisa chamada Fora do Interior. com os companheiros signatários do Jogo Renato Simões vem desse lugar, depois se transformou em fórum socialista e em unificação com a vertente e a gente passou a fazer a discussão desse lugar. Apesar de ter feito muitas coisas importantes com os companheiros de articulação, eu sempre digo que eu tenho grandes amigos, tem gente que nem acredita mas eu nunca estive organizada na articulação sempre estive no campo da chamada esquerda do PT. Nem sei se isso cabe ainda nesse lugar mas era assim que a gente falava antigamente. E aí vem nesse caminho todo da militância do PT me formei me formei professora comecei a trabalhar fui trabalhar nos sindicatos de sapateiras num processo de formação eu ia tanto lá que no final das contas eu tinha a chave do sindicato já eu abri a sede fechava e eles acabaram me chamando para trabalhar vem trabalhar aqui com a gente vamos fazer formação organizar organizar coisas vamos fazer seminário vamos fazer isso e no partido nas campanhas nas campanhas locais quando você está num diretório pequeno a gente faz o que você precisa fazer então você dá executivo você tem que assumir a coordenação da campanha o candidato a prefeito está ali falando ah vou ser o candidato a prefeito tem que ter programa essa Luiz Cruz que foi um dos nossos candidatos a prefeito de uma candidata a vereador aí ele falou assim Franca tem TV né então tem programa sempre teve programa em TV então a campanha ficava mais difícil era mais complexo fazer isso mais complicado não vai ter programa não tem programa ele queria passar um um não sei como chama essa passar só as letras assim explicando para a população porque que não tinha programa de TV porque não tinha dinheiro para fazer o programa de TV ele falou não gente vai nós vamos fazer isso não aí nós vamos fazer programa de TV e aí eu caí dentro desse universo que foi o universo das assessorias construções de programas de governo de conteúdo de escrever conteúdo para para candidato aprovar candidato a vereador escrever texto para candidato a vereador passar com pó compacto para tirar o brilho nas gravações porque a gente fazia tudo era muito doméstico a gente editava fita para mandar para a TV com dois vídeos cassetes assim fazia o corte alugava a ilha de edição da Record lá ia lá para fazer fazia fazia assim era um grupo de companheiros e tinha campanha estávamos lá nós o pessoal era sempre a gente não tinha outras pessoas era a gente que as grandes discussões de marketing de pesquisa do caminho de planejamento de estratégia a gente fazia tudo como diz o outro na perna até bem pouco tempo atrás eu tinha 20 ou 30 cadernos disso ainda campanha vamos fazer isso faz aquilo 30 comícios sobe organizava comício organizava a campanha apresentava a campanha apresentava comício e de vez em quando alguém falou assim para mim não vai ser candidata não quer ser candidata eu falava não esse lugar não é para mim eu não quero isso eu não consigo pedir voto para mim esse lugar eu não quero não virei dirigente nos anos 90 tinha um jargão o pessoal falava assim olha esse capa preto porque todo mundo não usava paletó aí de repente os parlamentares viraram eleitos aí todo mundo começou a ter que usar as capas pretas aí lá vem os capas pretas aí a gente brincava falava assim ah não vamos ficar aí nesse lugar aí da assessoria dos palpiteiros dos bons palpites vamos dando palpite aqui e ali e na direção a gente tem a política de cotas a discussão da política de cotas o enfrentamento da política de cotas e em 92 se a minha memória não estiver me traindo acho que foi aprovado um pouquinho antes disso em 91 92 em 90 minha filha nasceu em 90 minha filha nasceu em junho de 1990 em 90 foi a primeira campanha em franca de de deputados que eu não que eu estava fora assim eu fazia as coisas dava palpite de longe nem tinha celular e internet né como eu vim ter minha filha em São Paulo minha família aqui pra ter apoio pra minha mãe eu fiquei um pouquinho aqui e lembro que eu voltei pra Franca no dia do comício do Plínio daquela daquele cenário de um partido que era possível só naquele momento talvez né porque você tinha o Plínio candidato a a governadora o suplici era uma coisa tão tão rica é e aí em 92 como eu tinha ido trabalhar saí do estado e fui trabalhar no sindicato com o sindicato isso me permitiu ter mais flexibilidade né pra fazer e aí com a corrente com o engajamento da corrente eu fui pro diretório estadual do PT virei dirigente estadual e com a política graças a política de cotas porque não era fácil tirar nenhum cidadão companheiro daquelas cadeiras vi ao longo desse processo de ocupação muita briga tá de falar assim mas fulano não vai ficar fora vai ficar fora da executiva do diretório como que agora tem que ser uma mulher como é isso aí a gente vira dirigente né forjado numa numa forma da luta lilás né da luta das mulheres e eu fui pro diretório estadual no final de 92 93 com a política de cotas num mesmo ano eu estava em todas as instâncias do partido eu estava no diretório municipal estava na macro na macro região era tesoureira da macro região o coordenador na época era o bacarim e alguém falou assim meu irmão você vai pra ocupação das cotas você está na chapa você vai pro diretório nacional eu falei oi como é que é isso eu passava foi muito assim rápido acordo de manhã é neide lá aquela servidora pessoa que trabalhava lá no sindicato com formação sindical fazia curso de cipeiro estava ali todos os dias com os companheiros ia na porta da fábrica do sindicato que eu gostava bastante de fazer por fletagem com os companheiros da direção sindical e eu de noite eu tinha que entrar no ônibus e viajar pra São Paulo pra dar conta do universo da discussão política da executiva estadual e do diretório nacional que era a cada dois meses mais ou menos a gente a gente se reunia como eu não era capa preta eu não era assessora eu lembro que uma das vezes que eu vim pra São Paulo pra ir numa reunião do diretório nacional que era nos hotéis eles faziam nos hotéis ali ali na região do centro ali uns hotéis antigos que tem ali depois foi melhorando foi pros hotéis mais chiques mas no começo ainda era diretório não tinha espaço não sei que ano que a Clara comprou a sede do diretor nacional mas eu lembro que ela falava assim não, tem que guardar um dinheiro pro passado um pro futuro e um pra já aí comprou aquele prédio e quando comprou parecia assim que aquilo era uma coisa do outro mundo o PT vai ter uma sede no centro de São Paulo aí eu vim essa era assim tinha uma vida lá tribulada mãe criava minha filha pequenininha Esther ela viajava comigo muito eu fazia formação sindical e viajava o estado a Anhanguera pra lá e pra cá onde tivesse um bom sindicato e uma boa pauta de debate estávamos lá nós com a nossa estrutura da fundação aí já na fundação nativa da natividade que era um espaço de formação fazendo formação política e andando viajando e a minha filha viajava comigo era sempre convento lugares da igreja o Renato sempre arrumava os lugares mais assim né então às vezes eu levava a igreja a freira tomava conta dela os companheiros um companheiro vivia vivia no meu colo quando eu fui para o congresso da CUT regional da CUT pela base com a delegação organizando levei a estéfa em São Carlos um frio danado e olha que a região é quente São Carlos às vezes faz uns frios assim eu lembro que tinha um companheiro do sindicato que falou assim pra mim você não quer me dar sua filha porque coitadinha né olha aí ela nesse meio então assim não é muito comum você encontrar uma foto dela sentada debaixo de uma mesa brincando indo porque foi na formação porque foi em algum lugar era assim a vida não tinha liberação eu tinha trabalhava com a política mas era isso não tinha o status ainda de dirigente liberado você tinha a estrutura dentro do partido tinha os dirigentes liberados e tinha uma grande um grande volume de dirigentes os diretórios eram numerosos mas era um lugar que qualquer um queria estar porque você sentava naquela sala do diretório nacional antes da executiva mesmo a executiva estadual que era muito rica a discussão sempre muito quente muito rica você ouvia as análises de conjuntura mais fabulosas você ouvia os embates entre os grandes as grandes pessoas do PT você ouvia o Marco Aurélio Garcia você ouvia o Genuíno você ouvia o Zé Dirceu Walter Pomar que em 5 minutos enquanto você estava sendo fui da executiva estadual Walter a gente na ocasião ele em 5 minutos fazia uma resolução enquanto de repente ele já tinha escrito ali na perna como que escreveu na perna isso e e e esse lugar né o Paulo Frateschi e com as dificuldades de ser dirigente mulher de ter filho nessa época a gente brigou muito por uma resolução que foi importante significativa para as mulheres dirigentes que nas reuniões que tivessem pelo menos 50 pessoas tinham que ter creche isso fez muita diferença principalmente nos encontros maiores na estrutura maior graças a essa resolução eu podia trazer a minha filha e me dar tranquilidade para poder ir vir me dar condição na condição de mulher ter esse lugar porque a gente tinha eu tenho filho eu tenho limite não tenho que deixar não sei o que eu não sou dessas que me venço por ah não eu amamentei a minha filha em todos os lugares levei ela para todos os lugares porque eu queria estar nesse lugar eu achava que eu precisava essa era minha contribuição este era o lugar que eu achava que eu que era minha opção de vida que eu acreditava minha minha história estava se construindo com essa história de luta e aí assim foi né de para o diretório o diretório estadual a executiva estadual o diretório eu fui do executivo estadual quando o Arlindo Chinaglia foi o presidente foi uma composição que elegeu um diretório de 50 a 50 bem grande com uma disputa local no estado bastante grande que nos deu força para ir para a disputa do diretório nacional também nessas condições um diretório nacional em 94 encontro de 94 as resoluções do encontro de 94 mostram isso né um partido em disputa na executiva estadual na condição aí veio aí já as campanhas estaduais eu fui convidada lá na executiva para acompanhar a campanha da Irondina aí fiz as percussorias a campanha no interior a mobilização fiz bastante coisa a Irondina candidata a senadora e a campanha do Zé que era muito muito doida né porque viajávamos de carro ônibus e o que tinha pelo cruzando o estado inteiro então eu conheço bastante o estado de São Paulo graças a isso porque andei bastante e tinha o vice do Zé que era do outro partido acho que era Hermann não me lembro o nome dele acho que era curiosíssimo porque ele chegava nos lugares ia nos botecos e bebia PSB é PSB João Hermann e era curiosa a figura porque a gente tinha que lidar com isso ter um cara né e essa coisa e viajava e ia e o Zé era engraçado porque ele chegava nos lugares e ele queria saber com quem ele ia pegar na mão de quem ia falar com quem que jeito que era e a gente não sabia muito fazer isso né e essa essa coisa curiosa de viajar pra ser dirigente do estadual eu viajava a noite inteira de Franca pra São Paulo todo domingo à noite então todo domingo à noite eu deixava minha filha lá na casa de uma amiga que ficava responsável por ela no dia seguinte viajava chegava no diretório estadual chegava na rodoviária quatro horas da manhã e agora aí eu fiz uma conversa lá com o porteiro da sede vai abrir pra você você vai eu pegava um táxi chegava no diretório estadual dormia no sofazinho da presidência até a reunião começar quando a reunião tava pra começar alguém me acordava ia acordar e descia e nunca começava na hora né porque era oito horas da executiva estadual mas não começava demorava passava o dia aqui resolvia coisas do diretório voltava pra Franca às vezes ficava um, dois dias o fato de ter sede de São Bernardo minha família acabava vindo bastante e aí vinha pras reuniões do diretório nacional aí eles davam hotel já tinha uma estrutura um pouco melhor a gente ficava hospedado como era do interior eu podia ficar no hotel e você tinha esse espaço de partilha com os dirigentes nacionais importantes então no diretório que eu estava eu convivi com a Marina que é muito diferente do que se transformou e a gente que conviveu assim com ela naquele momento não acredita nisso mas ela era uma pessoa tão diferente e você começa o diretório nacional começa a me possibilitar além desse processo de formação que era o mais importante meus quatro anos de faculdade não me deram nem de perto a formação que eu tive no diretório sentada nas reuniões ouvindo a discussão lendo o material que chegava as pilhas os meus vizinhos falavam assim nossa como você recebe correspondência como chega coisa na sua casa chegava os pacotes de coisas sempre porque eu mandava tudo pelo correio para facilitar e era muito 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 rico assim isso tudo de muito conteúdo de muito debate e de muito querer mudar o Brasil a gente era querer mudar querer uma coisa da base essa coisa se transformando eu diria que eu quando estive no diretório nacional na executiva eu vi o PT mudar o o seu patamar daquele partido que colocava a gente na escola no encontro por um partido já com mais estrutura que começou a pensar as campanhas eleitorais a partir de outro de um olhar mais na época se falava em profissional vamos fazer coisas profissionais eu sempre fiz campanha política e sempre achei que eu era muito profissional no que eu fazia mas era um outro jeito um jeito de fazer a pactuação a disputa a presidente a candidatura do ULA descortina um Brasil que a gente não conhecia isso olhando para o partido olhando para esse processo isso foi a coisa mais importante significativa na minha construção de vida porque isso me deu um tônus de compreensão do mundo da vida da perspectiva de troca de entendimento e de lugar que você está fundamental eu fui para este lugar porque eu era mulher eu fui para este lugar porque tinha cotas eu não fui para este lugar porque eu era uma grande dirigente com grandes formulações ou porque eu tinha uma tradição de familiar de disputa ou porque eu tinha garrafa engradado como a gente brincava eu não tinha engradado meus engradados eram poucos ainda são até hoje eu nunca filiei ninguém no PT para votar eu sempre achei que as pessoas tinham que vir porque elas tinham que fazer essas escolhas mas eu ajudava a contar os engradados ia lá negociar ia negociar fazia bem isso essa coisa da disputa da tese da construção desses lugares eu vi muito nesse processo todo um partido que tinha capitalidade que abria lugar para uma pessoa como eu estar nesse lugar ser uma dirigente desse lugar vir desse lugar esse processo de democracia que as pessoas acham isso insignificante às vezes de pouco valor mas o fato de você ter país afora dirigentes e dirigentes e dirigentes que vão se formando você cria uma uma camada de gente que pode contribuir fazer coisas e pude o status da vida da gente com certeza eu que era a menina nasci em São Bernardo que achava que o máximo que eu ia conseguir era me formar em história ser professora de repente eu era estava num lugar onde eu comecei a discutir o país discutir as grandes mudanças os conteúdos programáticos disso e o debate e a construção e de que era possível fazer coisas e aí vi fui vendo gente se elegendo e ganhando prefeituras estados vereadores deputados sempre com essa perspectiva de olha outro mundo é possível como diziam lá no foro social mundial eu vou para a executiva vou para o segundo mandato do diretório grande já estava me sentindo grande importante recebi um convite para ir trabalhar com daquele que a gente não fala o nome não pode falar o nome mas alguém estava saindo o sindicato estava entrando numa crise as coisas que eu estava fazendo antes de arrumar um outro trabalho recebi um convite para trabalhar na prefeitura de Ribeirão Preto falei não isso não é para mim obrigada companheira mas legal você pensar mas isso não é para mim não eu não não me vejo nesse lugar eu vou pensar mas não governo não eu não entendo nada de políticas públicas não sei isso e olhava para dentro do PT e pensava assim gente mas não cabe mais esse negócio de tendência eu estou isso está ruim eu não quero isso esse lugar também não é bom eu preciso encontrar esse lugar o movimento sindical a minha corrente já não estava me deixando mais feliz não tinha aquele conflito vai lá nos idos de 94 isso aí vamos para o diretório eu me lembro do encontro do diretório de 94 ela me ligou e falou assim ah você é da executiva desse período eu falei sou da executiva desse período porque eu me lembro foi o dia da morte do Senna o encontro foi em Brasília a gente foi para a direção nacional a composição você vai para o executivo nacional eu tive pânico na vida assim pessoal poucas vezes mas aquilo me deu um pânico muito grande naquele momento eu falei eu não vocês estão errados eu não posso eu não tenho condição não o que é isso vai para o executivo vai ser membro que ele chamava de nominal não tem o cargo não é da secretaria vai encontrar um lugar nas secretarias para militar e aí tá bom vamos lá vamos para a executiva nacional é parecia uma coisa muito assim você ia chegar as pessoas valorizavam esse lugar você tinha um status você era da executiva nacional você recebe até o cartão de natal do lula assinado por ele mesmo recebe informações privilegiadas discute conteúdos privilegiados nossa eu tá no momento de eu pensar um outro lugar pra mim aproveitei na executiva nacional crise na prefeitura de São José dos Campos impeachment da Ângela ou a Dagnin sobre situação de impeachment uma confusão aí a pessoa falou olha tinha que ter alguém do diretório lá pra acompanhar alguém que pudesse entender ajudasse mas não pode ser gente muito truculenta pra né já tem muito problema a prefeita tá muito vamos ah vamos vou acompanhar eu quero ir topo ir fazer o processo de acompanhamento comecei a fazer acompanhar as disputas locais de adeba aí fui pra São José dos Campos conheci a Ângela conheci Amélia o mandato a briga a confusão a cidade passou um pouquinho tinha um companheiro que era da minha corrente tava no governo passou um pouco a Ângela me convidou vem pro meu gabinete pra pra Ângela não entendo nada de políticas públicas nada eu não sei nada disso não vem discutir política tem um gabinete preciso de gente que conhece PT que dialogue que converse aí fui eu pus o pé na gestão pública dentro do diretório o diretório me abriu este lugar que era um lugar que eu achava que eu não cabia mas que acabou depois virando a minha minha grande meu grande negócio de vida fez muitas coisas nessa área aí o diretório de disputa um pouco melhor mais abrigador né pras mulheres já mais amistoso com a relação e tem um lado curioso assim em relação a a este diretório em específico que a gente fez um processo de saída do diretório nós ficamos a chapa pela qual eu fui eleita nós ficamos fora do diretório um ano a gente não compôs a executiva então eu só fui efetivamente para a executiva em 95 porque Gilberto Carvalho acabou negociando com muita dureza as posições e tal e a gente voltou para a executiva e o que estava em disputa era o futuro isso era o futuro porque disputávamos ali era a posição do futuro era a disputa as diferenças que estão colocadas e não tem certo ou errado ou posição melhor ou pior tem o processo rico que permite o lugar que permite que você tenha posição e que você faça a disputa e que você entenda esse lugar vem a campanha foi difícil perder 89 tinha sido muito duro a campanha em seguida também foi bastante difícil mas a gente ainda crescendo bastante na prefeitura de São José dos Campos eu fui fazer o que eu sabia fazer que era conversar com as pessoas porque eu estava olha é o partido o seu negócio aqui no gabinete é fazer essa relação tal mas eu não ia ficar à toa lá fazendo de conta que não estou aí acabei indo por orçamento participativo queria entender isso fazer isso ótimo experimentei um ano de estágio numa prefeitura como São José dos Campos porque eu cumpri as minhas tarefas de relação candidato Toquinho tudo muito difícil por conta da disputa local com o PSDB mas isso me deu também me trouxe outro grama de experiências de planejamento de conhecer eu já estava mais emitida fazer planejamento estratégico nessa época a guerra das cartelinhas e tinha feito lá um curso dos Ops lá no Cajamar então já fazia começava a fazer isso com destreza eu gosto de fazer isso gosto de fazer mediação e transformei isso depois numa profissão que é o que eu faço até hoje que é facilitação de processos e participação social sair da prefeitura de São José ela perde a eleição eu olho para o estado e falo assim pronto que beleza eu não tenho obrigação de voltar para Franca eu posso ir para qualquer lugar da minha vida agora eu posso fazer já posso ir para qualquer lugar posso fazer o que eu quiser no sentido de vir de me localizar mas não é que o Jumar ganha a eleição numa conjuntura adversíssima ele vira de terceiro a primeiro e aí ele me chama e fala assim e aí eu venho para ficou esse tempo todo brigando aqui fazendo vereador eu tinha sido assessora vereador um tempo atrás mãe franca vereador pardal trabalhado fiquei no gabinete do Renato também um tempo como deputado por conta da relação da corrente então fui assessora parlamentar de câmara fui assessora parlamentar de deputado tive na prefeitura na assessoria pronto muito prazer meu nome Neide Aparecida assessora é a nova roupa que eu visto a partir desse lugar e desconfortável porque eu queria um lugar de conteúdo pra militar eu queria encontrar esse lugar eu queria achar esse lugar o processo participativo a participação social era muito fluida ela cabia em muitos lugares eu discuti o orçamento participativo fui pra Franca voltei pra Franca virei coordenadora de participação popular da prefeitura com a tarefa de construir o orçamento participativo pela primeira vez o espaço de participação social e como diria minha filha na época ela falava assim mãe esse prefeito você é muito doido ele vai até em batizado de boneca e era verdade porque a gente criou muitas ferramentas de participação popular tinha audiência pública tinha gabinete aberto tinha atividade no bairro tinha participação social e aí esse programa das audiências no bairro eu comecei a lidar com o movimento cultural e eu tinha uma historinha assim desvalho com o movimento cultural e aí eu começo a lidar com o movimento cultural passo quatro anos na prefeitura de Franca como coordenador de participação popular e na executiva nacional um período e preciso sair porque não pode acumular você não pode ter carro público e estar na executiva então saio da executiva nessa condição e me lembro quando a gente viajou pra o encontro de Olinda que a delegação de São Paulo foi toda junta num único avião imagine que a gente viajou para Pernambuco todos todos toda a delegação de São Paulo foi pro encontro nacional em Olinda no mesmo avião e na prefeitura ele veio com uma piada muito grande porque o prefeito foi pra o encontro nacional do PT pagando o próprio custo e viajou de ônibus pra São Paulo e eu viajei de avião era piada ou coisas do tipo o Lula foi fazer uma agenda no interior de São Paulo o voo dele não deu não deu teto teve que aterrissar em Franca e aí liga 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 pra mim não peraí vamos resolver Gilmar vamos resolver vamos achar um voo pro Lula pra ir o Lula vai pra prefeitura o Lula precisa usar o telefone entra aqui nessa sala e na prefeitura era uma brincadeira que dizia que eu era a pessoa que mandava no prefeito porque eu era poderosa porque eu conhecia o Lula o Lula me tratava pelo nome e eu viajava o PT me dava passagem de avião e não dava pro prefeito dava pra mim porque eu não entendia essa coisa de ser dirigente olha eu sou a dirigente você é o prefeito né e teve muitos momentos onde isso acabou sendo importante cada um saber o seu lugar ser o dirigente conduzir o partido fazer as negociações articular fazer a articulação com as composições respeitar as direções entender esse processo bom eu saí da executiva encerro esse lugar fico lá na prefeitura de Franca mais um pouquinho como coordenadora de participação popular de repente o movimento cultural da cidade o pessoal da folia de reis que eu lidava muito com o movimento com as culturas populares o Jumar foi reeleito a gente fez a campanha dele quando a gente fez o diagnóstico da reeleição a gente fez um retrato pelo pelo lugar que estava né da participação social você a gente fez um retrato olha essa campanha tá assim é isso você vai perder a eleição desse jeito você tem que ir pra rua vamos pra rua aí a gente fez uma brincadeira nós vamos falar com mil pessoas por dia hoje você vai apertar a mão de mil cidadãos ele vai olhar no olho e vai dizer porque que o seu governo tá acontecendo com a crise porque que nós temos crise a gente se reelege eu coordenei esse processo a campanha tava na campanha me achava importante assim forte já porque eu tinha o handicap de ser do diretor nacional peraí pera lá eu sou do diretório eu sou membro do diretório do executivo nacional eu resolvo a parada aqui no diretório eu negocio e e converso com com as forças com as correntes negocio faço e coisa que antigamente lá pra trás eu não faria não teria esse lugar pra fazer rompo com a minha corrente saio da minha corrente saio do diretório por essa razão também e na reeleição eu ganho de presente um lugar na prefeitura que eu não imaginava o movimento social sugere pro prefeito essa moça aí dava mais certo lá na cultura porque ela ajuda mais a gente do que o secretário de cultura que era um cara do partido de composição eu virei coordenadora de cultura presidente de uma fundação local aí agora vamos lá beber na Marilena Chaui né vamos discutir no mesmo momento elege-se vários prefeituras foi um boom né essa coisa de 2000 estado de São Paulo a gente virou um as Ribeirão Preto Araraquara São Carlos era assim Guarulhos nós inventamos começamos a conversar o companheiro de Milso que saiu do PT agora essa semana passada se filha no PS no PSOL de Guarulhos convidou a gente pra discutir a gente gente nós somos todos do PT o que a gente vai fazer nós vamos discutir estamos todos na cultura todos com um perfil parecido os dirigentes somos filiados do PT vamos conversar né pelo menos pra entender o que é esse fazer cultural aí a gente começa a conversar um pouco no sentido de achar a solução pro carnaval a política de troca e a gente acaba conversando um pouco sobre a proposta que também estava sendo discutida que é a construção dos setoriais o PT não tinha uma um setorial de cultura não estava organizado a gente a gente tinha muita vontade de fazer o debate São Paulo tinha bons militantes políticos do arte contra a barbárie gente da cultura que estava aqui pensando muitas coisas e aí nós começamos a conversar com essa coisa de conversar com outros companheiros de outros lugares a gente encontrou o Glober Piva que era secretário de cultura de Votorantim que a gente ria que era a cidade menor de nós todos ele era o secretário de Votorantim então nós começamos a conversar um pouco o que que era o processo de discussão de cultura sob o ponto de vista da gestão pública do lugar da gestão pública e disso para ir fazer disputa do partido de construção setorial foi um pulo foi muito rápido não teve muita dificuldade aí mais uma vez fomos lá voltei eu aí eu voltei para o lugar que eu achei o lugar que eu queria estar no PT olha eu estou discutindo política fazendo articulação discutindo um conteúdo que me é rico que me agrada e não preciso estar em corrente não quero estar em corrente não preciso desse lugar olha e ainda dava uns pitacos no setorial de mulheres né porque sempre você ficava pulando ali né até que via a resolução que você tinha que fazer uma opção qual é o seu setorial foi difícil o dia que eu tive que fazer essa escolha eu escolhi pelo de cultura aí nós construímos a secretaria de cultura do PT e o processo descreveu a imaginação ao serviço do Brasil que é uma das coisas mais atuais e pertinentes sob o ponto de vista do debate da pauta da função da identidade fizemos muito barulho gente eram os paulistas metidos fomos discutir com os grandes companheiros do país inteiro Margarete Moraes de Porto Alegre o Peixe no Recife os companheiros do Ceará muita gente envolvida e nós paulistas depois fizemos a construção de um grande debate na pauta da disputa da campanha do Genuíno que foi muito rica para para esse debate a Secretaria Nacional de Cultura vira um lugar eu passo escolhi esse lugar para militar e fiquei nesse lugar nesse lugar a Secretaria Nacional saí de Franca fui viajei para o para o país fazendo discussão de pauta cultural com municípios achei que você sai da prefeitura com muito desgastado desgastado do processo e a gente saiu de Franca num processo de desgaste eu respondi a um processo de improbidade pesado precisava me recolher e a cidade não tinha mais lugar para mim então acabar que ir para os lugares fazer ir para lá e para cá acabou que sendo uma opção aí a gestão cultural a gestão pública passou a ser este lugar eu comecei a discutir esse lugar trabalhei na prefeitura de Ribeirão Corrente que foi administrada pelo PT por três mandatos é uma cidadezinha muito pequena muito pequena quatro mil e duzentos habitantes e eu com o prefeito trabalhei com ele na captação de recurso ele me convidou para fazer isso ele falou assim vamos você tem fui lá fazer uma outra coisa de cultura e um dia ele falou vou para Brasília não sei o que conversando eu falei o que 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 está pegando eu preciso encontrar falar você quer falar o que que é não preciso discutir no plano você tinha uma estrutura governamental no governo Lula já então no governo Lula onde tinha espaço para você conversar com as pessoas fazer pactuação de coisa eu falei prefeito vamos falar com o Trevas não não me atende nunca eu falei é isso é o prefeito prefeito do PT te atende sim eu atendo todo mundo vai atender o prefeito do PT até aí reencontrei este lugar fiquei quatro anos trabalhando com isso buscando dois anos quatro não dois anos trabalhando com ajudando fazendo assessoria olha vamos discutir política pública aqui tem investimento vamos negociar e eu tinha o que o PT tinha me dado lá atrás que era o relacionamento com as pessoas eu conhecia os deputados eu conhecia as pessoas eu conhecia os dirigentes eu conhecia as pessoas isso isso era importante porque você quando você conhece as pessoas você sabe a forma como elas agem como elas lidam e esse espaço então eu passei a atuar nessa área foi bastante importante fiquei um tempo um companheiro me convidou para ir fazer um dos projetos mais legais que eu fiz que foi a implantação do Sistema Nacional de Cultura a discussão pelo país do Sistema Nacional de Cultura eu fiquei um ano inteiro viajando o país pelo Ministério da Cultura discutindo o que seria esse sistema como é que faz isso que jeito que faz isso aí mais uma vez eu chegava nos lugares fazia o meu serviço do oficial e aproveitava conversar com os companheiros encontrava os companheiros a Secretaria Nacional de Cultura dava isso para a gente porque se relacionava tinha peso nacional o Globo virou secretário nacional depois assessor da presidência a gente fazia muitas trocas viajava bastante circulava bastante e voltei a convite do Márcio Meira também outro companheiro querido do Pará para ir trabalhar com a conferência nacional de cultura então eu fiz as três conferências fiquei fazendo isso processo de participação conferências nacionais conferência de cultura fui para o EDF circulando nesse lugar até que um dia alguém falou assim para mim por que você não trabalha no ministério por que não vem mesmo de verdade fica nesse pulando aqui aí fiquei um tempo no ministério um ano no ministério da cultura trabalhei na Secretaria de Articulação Institucional por conta da conferência e do sistema depois fui para a Secretaria de Cidadania a CID saí da Secretaria de Cidadania e de repente com a Marta Porto querida uma grande confusão nos debatemos com um fora do eixo enfrenta aquela gestão a Marta cai na gestão da Ana de Holanda eu fico no ministério Ana de Holanda fica eu recebo uma notícia olha você você vai ficar eu vou ficar aqui por que? vocês deram a Secretaria para o PSB a Secretaria é a mulher do Rollemberg vocês querem que eu fique aqui? nós precisamos ter gente que faça discussão da do conteúdo programáticos Gilberto Carvalho disse para a Ana de Holanda a companheira precisa ficar a gente quer que ela fique mais uma vez o PT me deu de volta o reconhecimento da minha história a relação da minha história de novo desse lugar que era o lugar tecnicamente eu tinha me preparado para isso especializado estudado estudado gestão eu entendo de acordo federativo e se convive como ninguém e estudei muito para isso mas eu não estava lá por conta de não saber fazer nunca nunca estaria no carro se eu não soubesse o que fazer ali e saí por conta do meu processo de improbidade lá da prefeitura ainda de Franca chegou uma hora que eu falei gente eu preciso me recolher resolver isso e voltar fui trabalhar na fundação biblioteca nacional com o Galeno que é um amigo querido fiquei lá uns meses no Rio de Janeiro fazendo escrevendo edital com tudo que eu sabia do movimento social que eram os recortes dos editais para negros para mulheres que também porque porque de onde vem esse conteúdo de onde por onde vocês percorrem nessa forja nessa marca que o que o diretório lá nos idos de 93 94 me deu por conta da formação dessa formação política e assim é eu estou resolvi na Secretaria Nacional de Cultura fiquei um pouco trabalhando com a Edmil estive no estadual no setorial há algum tempo eu falei eu estou estou de base quero estar de base e quando você vai para esse lugar é muito conflitante pessoalmente muito conflitante porque você quer ser de base você fala vou para a base quero ficar na base não sou mais dirigente mas você não sabe mais fazer o PT de base porque não tem mais esse PT de base que está lá na sua memória e você quer ter estar no PT dirigente ao mesmo tempo você fala vou lá quero ir lá discutir não posso não estou nesse lugar não posso entrar mais tenho que ficar do lado de fora que é conflitante mas é um lugar também bastante confortável porque você traz os seus anos de direção os seus anos de militância a forma como você lida com isso e esse espaço não teve nenhum dia que eu tive dúvida se eu tinha que sair do PT nesses últimos tempos aí da crise dos processos porque eu fui uma dirigente formada e forjada na luta social e no debate político então o debate político me cabe e eu fazendo o debate político eu entendo que o PT é o meu lugar se aparecer uma coisa muito melhor muito mais socialista muito mais no sentido de fortalecimento da democracia como um princípio pode ser que a gente pense mas não tem e também estou velhinha para mudar tudo de novo estou querendo sossego estou querendo ficar no meu lugar eu brinco muito na hora eu não penso nisso porque eu acredito ainda e por militância eu sempre vou ajudar a fazer planejamento de companheiros gente que mais com mais dificuldade de organização de campanha ofertar minha minha experiência que eu tenho eu faço isso eu falo vai planejar tua companhia vamos lá eu vou ajudar eu estive na campanha do Lula do segundo mandato no setorial pelo setorial de cultura fazendo a organização na campanha da Dilma nas duas sempre nas campanhas fazendo esse processo beleza vamos lá e eu sempre faço a mesma pergunta para as pessoas em primeiro eu tive fazendo até vocês falaram entrevistar a Yara eu fiz o planejamento da campanha da Yara de vereadora lá em Sorocaba e eu sempre pergunto o que que faz fazer com que a tua o teu lugar faça com que a juventude o moleque acorde amanhã uma menina e fale assim vou voltar nesse cara olha aí o que que te aproxima porque lá em 82 o discurso era muito claro para para esse lugar hoje já não é tão claro hoje já não é tão fluido hoje já não é tão tão perceptível e tenho feito um esforço grande de entender esse processo das mídias as campanhas das mídias como ser militante na mídia social é muito chato eu não tenho paciência de ficar contra dizendo as pessoas porque não tem né elas não estão ali é muito difícil né então esse lugar não é não é legal mas é um lugar que você precisa também ocupar então é ultimamente eu tenho trabalhado na com um projeto da Associação Brasileira de Municípios que é financiado pela União Europeia na função de facilitadora eu fiz eu fiz vários projetos ultimamente de facilitação de mediação de conversas escrituras de PPA participativo trabalhei com Polis trabalhei numa prefeitura do PSDB que foi muito pelo projeto do Polis financiado pelo Votorantim foi uma experiência muito interessante porque eu não podia dizer que eu era do PT ninguém era uma coisa assim né não diga não mostre a sua identidade até que o dia o secretário de governo olhou pra mim e falou assim pra mim você não diz mas eu tenho certeza que você é do PT eu falei assim por quê? pelo meu jeito de existir pelo jeito que eu falo ele falou não pelo jeito como você conduz as reuniões como você organiza o seu pensamento a marca que a formação e a forja me deu mais uma vez então estou trabalhando com isso eu faço isso agora estamos lá as ODS o novo desafio do momento os companheiros lá na frente de nacional de prefeito na ABN a União Europeia o companheiro o Adson Lopoldo que era o presidente então é confortável né porque você é bom trabalhar entre pares e é um lugar novo porque também você fazer um debate eu que estava lá acostumada a fazer o debate da política cultural participação social discussão de territorialidade que é o que eu gosto de fazer de repente estou desafiada a pensar outras coisas outras pautas e se eu pudesse dizer alguma coisa importante para o Peter nesse momento era tipo vamos discutir outra pauta vamos fazer um pouco esse centro do nosso debate para a ocupação desses espaços da ocupação das cidades né e você olha eu brinco muito com meus amigos que são da cultura eu falo assim gente eu preciso me atualizar todo dia porque eu nem entendo o que esses moleques estão falando esse volume de informação como é que eles fazem tantas coisas sobre o processo audiovisual do teatro da música é muita coisa muita coisa então você tem eu que acho que estou velhinha mas velhinha não que eu seja velha eu não sou velha mas velha assim faz tempo tem que manter o prumo e atualizar e acabo de escrever com o Galeno Amorim um projeto muito legal que é Clube de Leitura ponto 60 um projeto de mediação de leitura para a partir dos 60 anos de idade leitura digital 19 municípios nosso projeto foi aprovado 19 cidades está em execução com o fundo com o recurso do fundo estadual do idoso então eu comecei lá na juventude fazendo militância estudantil brigando para ter o direito de usar o tamanquinho nas escadarias da escola que eu estudava estou agora conversando com o pessoal da terceira idade eu estou caminhando para ela então é um lugar também interessante bom de fazer o que eu faço o que eu acho que eu faço de melhor de mais legal que é conversar falar com as pessoas e encontrar esse lugar o que eu faço